E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje vou passar pra vocês a primeira dica e eu acho que é a mais importante. Essa dica é basicamente pra quem joga no console, tá? Que é os comandos do controle. O Battlefield 4 veio com os comandos um pouco diferentes do Battlefield 3, então eu jogando um pouco na beta e jogando também um pouco aqui já na versão final do jogo, eu montei um esqueminha aqui no controle que eu consegui me adaptar melhor, né? Então eu consigo fazer os movimentos de forma mais fácil e também mais rápido. Então em momento de dificuldade eu vou conseguir apertar os botões de forma mais rápida pra tentar assim conseguir matar o inimigo. Mas vai de cada um, esse setup aqui foi o que eu montei, o que eu achei melhor. Pode ser que pra você seja outro, mas esse aqui pelo menos vale a pena você tentar pra ver se você consegue se adaptar e jogar bem com esse setup dos comandos aqui do controle, beleza? Então vamos lá. Eu tô aqui no Playstation 3, mas os botões são equivalentes ao do Xbox 360, tá? E também eu creio que vai ser a mesma coisa no Xbox One e também no Playstation 4. Caso você esteja assistindo esse vídeo aqui quando já tenha lançado um desses dois consoles, o controle é basicamente a mesma coisa, não vai mudar muito a configuração do que a gente já tem aqui, tá? Então beleza, vamos lá. Vamos aqui nas opções. Então tá aqui ó, a sensibilidade eu deixei no 45%, na beta eu tinha deixado no 50%, mas aqui eu deixei no 45%, então vou ver como que eu vou me adaptar. Eu joguei mais ou menos umas 10 partidas aqui e eu gostei bastante dessa sensibilidade. Pode ser que com o tempo eu vou aumentando ou diminuindo, depende, então eu preciso jogar muito mais pra ver como que é. Mas basicamente é isso aqui que eu vou usar, porque no Battlefield 3 eu já usava mais ou menos a metade. Então vou deixar por enquanto aqui, 45%, é uma sensibilidade que eu gostei bastante. Aqui no botões do soldado, aqui é basicamente o que você vai movimentar o seu personagem aqui. O que vem de default aqui na configuração do controle é pra você agachar no bola e dar facada no analógico da direita. Como já é no code, por exemplo, que você agacha no bola e você dá a facada aqui com o analógico da direita. Eu mudei aqui, deixei o veterano e com isso eu vou dar a facada no bola e vou agachar e me deitar no analógico da direita. Então basicamente os dois analógicos aqui do controle vai ser igual já era no Battlefield 3, não vai mudar nada. A única coisa que mudou é que a facada em vez de ser no L2, acho que era no L2 a facada lá, não tenho certeza, mas eu acho que era no L2. Ao invés de ser no L2 a faca agora vai ser no bola. Então você tem que se acostumar. Pra quem já joga code há um tempão e usava lá no code o controle tático, né, já vai conseguir se adaptar bem melhor aqui no Battlefield 3, nessa configuração aqui. Aqui ó, controles do soldado, aqui é a mesma coisa, depende do que você mudar, aqui vai mudar embaixo também ó, você pode mudar nas configurações independente, tá. Então basicamente eu deixei aqui ó, botões do soldado eu deixei veterano, controles do soldado eu deixei padrão, que é a parte do analógico aqui pra você mover pra esquerda e pra direita com o analógico da esquerda. Pra você olhar com o analógico da direita e aqui na visão vertical eu deixei normal, senão você vai apertar pra um lado, você vai tipo mexer pro lado direito, ele vai virar pro esquerdo e vai embaralhar tudo, vai foder tudo, tá. Nas opções aqui dos veículos eu não mexi, até porque eu também não jogava muito de veículo no Battlefield 3, então caso eu vá jogar aqui no Battlefield 4, é só eu me adaptar aqui, tá. As configurações aqui dos botões para quem joga nos veículos, mas posteriormente eu vou dar uma analisada também aqui e ver, ou pelo menos tentar deixar o mais parecido com o que já era no Battlefield 3. Eu sei que tanto eu quanto vários de vocês esperavam que na versão final do jogo aqui tivesse uma opção nos controles aqui, tipo opção Battlefield 3, que ia copiar os botões idênticos do que já era no Battlefield 3 aqui pro Battlefield 4. Porém, não veio isso, então a gente tem que tentar se adaptar melhor, da melhor maneira possível, pra tentar pelo menos igualar ou deixar o mais parecido possível com o controle do Battlefield 3. Se você quiser mudar, vai de cada um, se você tá jogando agora o Battlefield 4, nunca jogou o Battlefield 3, talvez você se acostume melhor com a configuração default que já vem no Battlefield 4. Mas pra galera que já tá um tempão jogando o Battlefield 3, tentar deixar os comandos do Battlefield 4 igual ao do Battlefield 3 é a melhor coisa. E, bom, basicamente é isso que eu mudo no controle aqui, na jogabilidade. Isso aqui também é uma coisa bacana que eu vi no Battlefield 4 que não tinha no Battlefield 3. É o seguinte, a arma aqui ó, pra você mirar no Battlefield 3, você tinha a opção de você segurar o botão de puxar a mira e você tinha que manter pressionado pra ele continuar mirando. Aqui você já pode escolher, se você quiser só apertar uma vez ele puxa a mira, se você apertar de novo ele tira a mira. Então vai de cada um. Eu prefiro deixar, manter pressionado mesmo, porque eu já tô mais acostumado que todos os jogos de FPS que você for pegar, você tem que manter pressionado. Então é melhor me deixar assim, pelo menos eu acostumo melhor. Aqui também é uma coisa bem bacana. Tanto no Battlefield 3 quanto nos outros jogos de FPS, você tem que manter pressionado o analógico da esquerda e apertar ele, manter pressionado e empurrar pra frente pro seu personagem correr. Aqui não, aqui basta você pressionar e segurar pra frente que ele já vai correr, na hora que você apertar de novo ele vai parar. Então é só você parar de apertar pra frente, parar de empurrar o analógico pra frente que ele já vai parar automaticamente e você não precisa ficar segurando, forçando o analógico pra ele correr. E pra quem não tá acostumado, pra quem vai jogar FPS no começo agora né, pra quem tá no começo jogando FPS, na verdade, você vai sentir bastante dor no dedão esquerdo, que você vai ter que ficar pressionando pra ficar correndo, aí que caso você deixa só pressionar, você não vai sentir tanta dor assim, porque é só você apertar uma vez e correr tranquilo, tá? Assistência de mira é o tão famoso AIM Assist, sempre deixem ativado, que vai dar uma força pra você quando você tiver com o inimigo correndo, você na sua frente, ele já vai puxar um pouquinho, isso é muito pouco, mas ajuda. Então vai de cada um, aqui são dicas na verdade, quando a munição tá acabando, o jogo manda uma mensagem pra você recarregar, então vai de cada um se você quiser tirar essa opção pra deixar mais real, pra deixar mais, sei lá. Aí você deixa desabilitado, eu deixo exibindo aqui mesmo, porque tudo que vier pra ajudar você no jogo é lucro, né? Então o que mais o jogo puder de dar de dicas pra você eu deixo ativado porque vai me ajudar futuramente aí. Aqui tá no geral o sistema de dicas, registro de eliminações, então se você matou um cara, vai aparecer ali o nome do cara que você matou e tudo mais, eu acho isso muito importante, porque às vezes você deu uns tiros no cara, mas você não tem a confirmação se matou, então exibindo isso você consegue ter a certeza que matou o cara. Aqui tá o battle log no jogo, fica aquela parte do lado direito, no canto superior direito, se não me engano, fica a parte do battle log, você pode ocultar isso. Eu ocultei pra deixar menos poluída a tela, mas se você quiser deixar aberto lá, você deixa. Aqui é mensagem de prêmio, eu acho que é quando você libera alguma coisa, ou quando você upa leve, vai aparecer aquela mensagem que você upou. Eu acho bacana isso, porque às vezes eu tô jogando com uma arma e tô meio desatento, né? E pra aparecer lá, liberou tipo o silenciador, então bacana, liberei um item novo, vou tentar usar pra ver como é que é. E se você deixar oculto isso, às vezes você, depois de um tempo só que você vai ver que liberou tal coisa e você podia estar usando antes, né? Então eu deixo sempre ativado aqui. A visibilidade do HUD eu não mexi, tá? Eu não testei muito bem no que isso influi na partida, mas eu testando com mais calma depois eu posso estar dando mais referências pra vocês em relação a isso. Aqui eu não mexi mais em nada, tá? No áudio eu deixei aqui no geral 100%, no tipo de alto-falante, ele vem aqui no Wi-Fi, Wi-Fi não, nesse Wi-Fi aqui na verdade. Eu deixei aqui gravações de guerra, que fica bem mais aguçado o som, eu tô usando aqui um headset, então fica muito bacana o som. E tipo de alto-falante eu deixei só round. O idioma aqui dos jogos, eu deixei em inglês, a primeira partida de Battlefield 4 que eu joguei aqui eu deixei em português. E eu achei bacana, eu só coloquei em inglês pra ver como é que tava também, mas eu vou deixar em português mesmo aqui pra dar aquele up pro nosso idioma aí. E o VoIP, acho que é o chat durante a partida, você pode deixar ativo ou não, eu deixei ativo aqui pra caso alguém fale alguma coisa eu conseguir ouvir. Legendas eu deixei ativado pra quem vai jogar a campanha aí, né? Então eu deixei ativado aí pra você conseguir ler certinho lá. E o brilho eu deixei 50% e o daltonismo, isso aqui várias pessoas perguntaram pra mim no Battlefield 3 como é que alterava. Eu creio que quem tiver jogando o jogo aí em inglês vai tá colorblind assist, alguma coisa assim. Mas esse aqui é pra daltonics, se você quiser alterar as cores aqui ó, você altera. Na beta eu até alterei pra dar uma diferenciada aí pra ver como é que ficava, mas eu vou deixar aqui desativado mesmo aqui. Depois eu vou vendo se influi alguma coisa aqui, mas deixa desativado aqui, não vai interferir em nada, tá? E aqui no ajuste de tela, deixa sempre assim ó, o Vzinho deixa sempre na ponta da sua TV, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí, porque a placa de captura ela muda um pouco aqui, ela tem uma outra resolução, mas deixa sempre na pontinha da sua TV, nunca deixa passando, porque se você deixar passando vai ficar muito grande as coisas na sua tela e você vai perder algumas coisas, né? Então, de repente fica alguma informação embaixo ali e você não consegue ler, mas deixa certinho com a dimensão da sua TV que vai ficar melhor pra você visualizar o jogo aí. Mas então é isso galera, era isso que eu tinha que passar pra vocês aqui nas configurações do controle para o Battlefield 4. Lembrando que isso aqui vale tanto para o Precision 3, para o Xbox 360, que os botões são equivalentes aqui, não muda muita coisa. A única coisa que muda no Xbox é que você mira com o... vou até pegar o controle aqui pra não falar besteira, eu tenho o Xbox também e é o seguinte, você mira com o LT e atira com o RT, então é só você passar o botão de mirar da frente do Xbox, do Playstation 3 pra trás do Xbox e os botões de trás do Playstation 3 pra frente do Xbox, é só invertir os gatilhos aqui, mas pra quem joga no Xbox sabe o que eu tô falando, então não preciso entrar muito em detalhes. Mas era isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês, lembrando que vale pro Playstation 3, Xbox 360, quando sair o Playstation 4 também vai ser basicamente a mesma coisa, que o controle não muda muito, o layout do controle vai ser o mesmo pro Playstation 3 e o mesmo pro Xbox 360, então creio que vai valer pra esses consoles também. E novamente espero ter ajudado vocês aí, a montar um setup bacana pro seu controle aqui, pra tá conseguindo jogar de forma mais fácil, mais rápida, pra você conseguir eliminar os inimigos aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!